Uma das novidades do Júlio Fest 2014 começa pelo jingle comemorativo dos 20 anos do festival, que será cantado pela dupla Poços Caldense, Raiz e Liz. A gente ficou muito satisfeito, muito contente por poder compor e gravar o clipe do Júlio Fest. Ficou muito bonito, ficou agradável para as pessoas, fácil de decorar, é isso que a gente queria mesmo. E a gente fica mais feliz ainda em saber que é a música tema de um festival tão importante para a cidade, que faz girar a economia da cidade, faz com que a cidade receba mais pessoas para conhecê-la. O prefeito Eloísio do Carmo Lourenço reuniu os artistas representantes da cultura e a imprensa para o lançamento oficial do festival de inverno. Durante a apresentação, o mascote do Júlio Fest também marcou presença. A proposta para este ano é a valorização dos artistas de Poços de Caldas. A gente tem sempre feito essa valorização do artista local, mas mais que isso, a gente tem investido para que a gente consiga implantar o nosso sistema municipal de cultura em consonância com o sistema nacional de cultura criado pelo governo federal e a gente tem avançado nisso. Através da nossa política de edital, que foi implementada desde 2013, que possibilita que o artista possa encaminhar uma proposta para o departamento de cultura, se analisada e foi contemplada, como é o caso de 99% das atrações do Júlio Fest 2014, que este ano comemora 20 anos com mais de 200 atrações. Além do jingle, a dupla Raiz e Liz vai se apresentar no segundo dia do festival de inverno. Para Gledson, o Júlio Fest 2014 valoriza os artistas locais e contempla a população com oficinas e atrações culturais importantes. A comemoração dos 20 anos vai ser também uma troca de conhecimentos entre os artistas. A gente faz um intercâmbio, a gente vai conhecer muita gente, muita gente vai conhecer nosso trabalho, e a gente vai fazer um contato com pessoas de outras frentes culturais e que pode somar muito para o nosso trabalho também. O artista não vem na Júlio Fest só para se apresentar, ele vem para aprender, porque existem várias oficinas, inclusive oficina de canto. As principais atrações vão ser realizadas aqui no Parque José Afonso Junqueira. A abertura oficial do Júlio Fest vai ser no dia 11 com o Grupo Teatro Mágico. Para finalizar o festival de inverno, o show será no dia 27 de julho, com a presença do cantor Oswaldo Montenegro, com a turnê 3x4. Como forma de incentivar a cultura, todos os shows serão de graça. Nós entendemos da valorização plena dos nossos artistas locais, mas entendemos também a possibilidade de potencializar o turismo, de fomentar a cultura e esse intercâmbio desses grandes artistas nacionais com os nossos artistas. Júlio Fest que chega, cultura e diversão, pra cantar e dançar nessas férias e cansa o coração. Lembra a voz do Gildas, que vai ter festival, Júlio Fest que chega, cultura e diversão.